Oi pessoal, vim trazendo mais um vídeo e eu tô aqui dublando, na verdade, porque eu gravei o vídeo e esqueci, né? Então, gente, vamos lá, atualização lunar e eu tô muito animada. Oi, gente, não se preocupa com o negócio, né? E, ai, gente, eu tô animada e tá, já o negócio aqui, já fechando, vamos ver. Gente, no cantinho tem o negócio lunar, né, eu não sei o que, e vou pegar pet, né? Gente, eu tenho 2.800 reais, desculpa eu estar falando muito de gente, né? Mas, pessoal, vamos pegar aqui o dinheiro, né? Vamos lá, vamos apertar o negócio. Florário, o negócio, a caixa, novos carros e brinquedos novos, né? Então, vamos lá, teleporte, vou esperar, 2.808 reais, gente, eu sou rica. Gente, essa presente que o Adapte me deu, meu Deus, quanta gente, não, quanta pessoa. Ai, gente do céu, olha que carros, 2.000 reais. Ah, não, obrigada, tá muito caro. Gente, isso aqui é mal lindo, muito lindo, isso aqui também tá muito caro, 800 reais. Quer saber? Eu não vou gastar, não. Ele é lindo, maravilhoso, né? Tão os outros por aqui, daqui. Mas, vamos lá, a caixa. Ai, sabia, deixa eu ver. Sabia, ela te roubou, sabia, 500 roubou, coisa matada do mundo. Mas também é lendário. Gente, eu não sei o que vai vir nesse negócio, mas, pera o quê? 350, tá barato demais. Ah, gente, com licença, pessoas, com licença. Então, eu vou comprar um monte aqui, né? Vamos comprar um monte, pegando... Pegando não, né? Tá. Eu não sei o que tá escrito aí, né, minha gente? Não sei o que, não sei o que, porque eu sei de inglês, só comecei tudo. Então, né, pessoal, eu tenho que tentar pegar uma maníada e falar pessoal em vez de gente. Então, vamos comprar Oxbox. Tá bom? 350, gente, é tipo o total de um novo. E eu não vou abrir agora, eu vou abrir depois. Tá bom, né? Vamos abrir depois. Gente do céu, eu vou... Eu acho que eu vou ter um monte, eu vou ter um monte. Bom, né? A Adri falou, gente, tipo, o que pode vir nessa caixa e depois eu assisto você, Vittar e Mineblocks. E, gente, às vezes eu não fico muito falando. Às vezes eu tenho que parar toda hora, porque eu tenho que respirar um pouco, né, gente? Não é só dublar aqui, não. Então... Vamos lá. Nossa, gente, deixa eu ver. Pessoal, né? Pessoal, é pessoal. Cruz credo. É tão, que nome é esse? É tão. Tá, é diferente, né? Mas, legal. Por exemplo, meu Deus, pera. 4 mais 3, 7 mais 1, 8, gente. Eu tenho 8. Eu tenho 8. Eu tenho 8. Eu vou abrir depois, né? Mas, primeiro... Como eu tava mostrando lá que tinha uma nova casa... Então, a gente vai lá ver a casa, né? Deixa eu ver. Vou colocar aqui, né? Por causa que, gente... Eu tenho esse conjunto aqui pra vídeo. Por causa que eu acho que ele é parecidinho comigo. Tipo, um cabelinho, assim. Por causa que é castanho. Eu gosto de colocar short jeans. Normalmente eu gosto mais de short jeans. Pera, o quê? O que é isso? Cruz credo. Pera, o quê? Que legal, gente! Não, gente... Eu tenho que parar de falar, gente... Toda vez que eu falar, gente, eu vou tentar me bater. Brincadeira, né? Pessoa. Que bateu o quê? Tá, agora vamos procurar. Não sei pra que lado é. Não. 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 Desconectou. Não acredito. Meu Deus. Meu Deus. Tá, gente. Essa aí eu vou tentar entrar de novo, né? Então, eu tô tentando. Isso aqui tá carregando muito. E tal coisa, né? Tal coisa. Vai logo. Vai logo. Vai. Tá, então eu saí do Roblox e tô tentando entrar no Roblox aqui, gente. Pessoal, também não tá funcionando. Então, vai ter parte 2, né? Vai ter parte 2 que eu vou mostrar o lugar. E também eu vou... Além de mostrar o lugar, eu vou abrir as caixas, né? Eu vou deixar umas 3 guardadas pra ver o que eles trocam. Porque eu sei que é muito barata, só que... Eu sei que é muito barata, só que eu... Mas eu acho que eles devem trocar alguma coisa, sabe? Eu acho que devem. Porque eles já abrem tudo, né? Depois eu também vou ver os novos pets que incluíram. Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau!